É um assunto sério, delicado, que envolve a vida das pessoas que precisam de remédios, tratamento direto de Brasília. O repórter Daniel Adjuto tem mais informações. Uma boa tarde para você, Daniel. Oi, Diane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal vão retomar o julgamento de um processo que vai decidir aí se o Estado deve ou não arcar com os custos de medicamentos para pacientes com doenças raras ou doenças graves. Nas últimas semanas nós vimos várias manifestações por todo o país de pessoas que querem que sim, que o Estado arque com esses custos, já que os medicamentos são muito caros. Para se ter uma ideia, dos 10 medicamentos mais usados por esses pacientes, apenas 4 são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Ou seja, esses outros 6, que também são bastante utilizados, as pessoas têm que comprar na farmácia. E eles são muito caros, passam da casa aí dos 2 mil reais. Por isso, muitas pessoas acabam tendo que entrar na Justiça para pedir que o Estado pague por esses medicamentos. E é essa a discussão de hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Só que o Ministério da Saúde não está gostando disso, não. Eles querem que cada paciente arque com o seu medicamento. Para se ter uma ideia, já chegaram à Justiça, até junho deste ano, mais de 16 mil ações com esse pedido. E o Ministério da Saúde disse que teve um aumento aí nos custos de mais de 700%. Por isso, a sessão do julgamento aqui logo mais deve ser bastante movimentada, bastante polêmica, promete ter também manifestação e nós vamos acompanhar tudo aqui para vocês, viu? Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações e dados do Poder Judiciário. Mostram que de janeiro até agora, até agosto deste ano, cerca de 15 mil processos cobrando medicamentos do Estado estão tramitando na Justiça sobre esse assunto. A gente vai continuar falando aqui no SBT Meio Dia. Uma boa tarde para vocês. Dianne Prates, estamos recebendo na ponta Johnny Benedetti, que é representante da Defensoria Pública de Santa Catarina e aqui ao meu lado Daniel Cardoso, que é procurador do Estado e consultor jurídico da Secretaria da Saúde. Eu gostaria de colocar aos amigos o seguinte, como é que Santa Catarina se posiciona em meio a essa polêmica nacional? Daniel. Boa tarde. Já faz bastante tempo que eu venho dizendo que a judicialização da saúde, ela deixou de ser uma alternativa para a solução e passou a ser parte do problema. Ao longo dos anos, o valor que a Secretaria é obrigada a arcar para atender as ordens judiciais, sem nenhum planejamento, sem uma perspectiva de quantas pessoas vão ser atendidas, tudo na base do cumprimento de ordens emergenciais, ela foi agravando a situação da Secretaria da Saúde e coincidiu com esse ano de baixa de arrecadação, que o orçamento também teve um impacto muito grande do ponto de vista negativo e a gente está começando a ver a grande dificuldade que isso criou. Só no ano passado, em medicamentos, em Santa Catarina, foram mais de 150 milhões. Só em medicamentos, por ordem judicial, foram mais de 150 milhões. Ou seja, colocando também tratamento e tudo mais, passamos dos 200 milhões. Passamos dos 200 milhões. Agora, por outro lado, tem a sociedade, tem o cidadão que necessita daquele medicamento, por vezes até para preservar a sua própria vida, não é isso, Benedete? Isso. Boa tarde. Boa tarde, doutor Daniel. A nossa preocupação da Defensoria é justamente assegurar a essas pessoas o acesso a esse medicamento, a esse tratamento. A gente sabe que os números da judicialização são grandes, existe uma preocupação aí do Estado e é por isso que a Defensoria Pública tem tentado fazer uma judicialização responsável. Desde que a gente entrou aqui no Estado, em 2013, a gente tem uma preocupação de primeiro conversar com as secretarias de saúde, com a municipal e com a estadual e tentar resolver aquilo de uma forma administrativa. E somente se não conseguir conversar com o médico da pessoa e mesmo assim ver ainda se há uma possibilidade de usar as alternativas do SUS. Porque hoje o problema é que você tem medicamentos que estão padronizados no SUS e outros não. Muitas das demandas aqui no Estado ocorrem em relação a medicamentos que não estão padronizados. Então a Defensoria tenta conversar com as secretarias e com os médicos se existe a possibilidade de se usar aquela alternativa do SUS. Agora, além da questão do SUS, tem a questão da Anvisa. O medicamento também tem que estar na relação da Anvisa. Sim, a maioria dos medicamentos solicitados também aqui pela Defensoria, todos têm registro na Anvisa. Necessariamente. Porque tem casos de medicamentos que são até mais caros, que vêm do exterior para atender a necessidade de algumas pessoas e que não estão na relação da Anvisa, embora às vezes sejam até mais baratos. Quer dizer, também é uma incongruência isso, não é, Benedete? É, existem alguns casos que o medicamento não está ainda escrito na Anvisa, porque está passando pela fase de testes e a gente se depara com situações em que os medicamentos do SUS e os que não estão, mas estão registrados na Anvisa, também nenhum deles é suficiente para resolver aquele problema. Em alguns casos é um medicamento que ainda está precisando dessa aprovação da Anvisa, mas já existe alguma comprovação no exterior e aquele é o único responsável por conseguir dar uma vazão, dar uma solução para aquele problema da pessoa. Prátios está aqui presente, né, preso conosco? Pois não, Prátios. Supremo vota hoje à tarde. Qual a sua opinião sobre isso? Tem que votar favoravelmente à saúde das pessoas que não dispõem de recursos, têm suas vidas em risco, seus familiares em aflição. Agora há pouco noticemos que mulheres grávidas vão ganhar passagem gratuita de ônibus para irem ao posto de saúde. Mulher grávida não é uma mulher doente, soube fazer o filho. Então que vá a pé para o posto de saúde, é a obrigação dela visando a saúde futura do filho. Agora, em relação a estas pessoas, não há recursos, não há dinheiro? Peguem 10% de todas as ladroagens dos últimos 13 anos de governo no Brasil, estou sendo claro? Peguem 10% desta ladroagem, está resolvido o problema e o Brasil entra no primeiro mundo na saúde. É isto e não aceito outra decisão do Supremo. A gente segue falando de saúde, agora um caso de Santa Catarina. A gente vai conhecer agora o caso de uma mulher de Chapecó do Oeste que espera desde junho deste ano para o medicamento que deve já ser fornecido pelo governo do Estado. A doença dela atinge o intestino. Esta mulher prefere não se identificar, mas o que está passando sabe explicar muito bem. Eles só falam que o Estado não está repassando, que eles não têm como dizer para a gente quando que vai vir essa medicação, não tem previsão. A doença que ela tem se chama síndrome de Crohn. O remédio deveria ser fornecido pelo Estado, mas não é entregue desde junho. Desesperada, ela comprou quatro caixas por mês da mesalazina 800mg, 320 reais por mês. Só que por causa do preço, em setembro não teve condições financeiras e desde então está sem. Ela é uma doença autoimune. O próprio organismo ataca o intestino. Ele entende que é um corpo estranho, vamos dizer assim. Ele começa a atacar e provoca úlceras. Essas úlceras, quando elas estão ativas, ela começa a sangrar. E é uma doença bem grave, porque ela não tem cura. Ela faz o tratamento desde 2014. No início, teve anemia e teme que isso volte. Atualmente, sente dores abdominais e inchaço, que também são comuns. Sem ter o que fazer, a única saída que resta é... A gente fica ligando para ver se a medicação vem e não tem nenhuma notícia, não tem nada que possa dar uma satisfação para quem toma essa medicação. A sensação de correr tanto atrás de um medicamento é a seguinte. E meu sentimento é de descaso mesmo com a população que precisa, porque a gente não está lá na fila esperando porque a gente gosta, né? A gente está porque a gente precisa. Então, acho que tem que começar a acordar para isso, para esse fato aí, porque tem muitas pessoas que realmente não tem como pagar esse medicamento. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde em nota informou que está finalizando o processo de compra emergencial desse medicamento e que ele deve começar a ser distribuído ainda na primeira quinzena de outubro. Nesse caso, é a falta do medicamento. Não é a judicialização. Não, é a falta. É um outro caso, é um caso diferente. Perfeito, perfeito. Daniel, no caso desse, o Estado tem que ter esse medicamento para oferecer, né? Simples. A questão é a seguinte. Isso é o que eu chamo de efeito perverso da judicialização. A secretaria, premida por uma ordem judicial para um outro processo, para comprar um medicamento determinado, às vezes, por uma questão de limitação financeira, deixa de pagar o fornecedor de um medicamento que a gente garante em lista e acaba prejudicando toda uma outra população que não tem rigorosamente nada a ver com o problema inicial. Então, é isso que eu falo. A judicialização, ela desorganiza. A gente não tem condições de fazer uma programação ao longo do tempo. De qualquer maneira, é uma situação que o Estado tem que encontrar uma saída, né? Sim, certamente. E o Estado, o poder público tem a obrigação de atender, né? Sim, não se discute a obrigação do poder público. O que a gente tenta, o diálogo que a gente tem tentado promover é o seguinte. Se a gente vai garantir determinado medicamento para uma pessoa judicialmente, a gente precisa ver o problema por trás e ver se a gente tem condições de garantir o mesmo medicamento para todas as pessoas que estiverem na mesma situação. Perfeito. Benedetto, como é que a Defensoria enxerga essa situação? Então, essa questão específica, a gente entende que realmente o Estado já deveria estar fornecendo. Não tem nem que se discutir a decisão do STF, que não vai nem envolver esse caso. E que essa é uma tentativa que a gente tem conversado com as secretarias antes de judicializar uma ação para algo que já é padronizado, o Estado deveria estar fornecendo. Mas, infelizmente, como no caso mostrado, inclusive a gente em Joinville tem dois casos também de medicamento, pela falta e pela impossibilidade da secretaria regularizar, acaba-se tendo que judicializar determinadas situações. E a Defensoria tem entrado muito na justiça contra o poder público nessa direção? Tem, a gente tem entrado com bastantes ações contra os municípios e contra os Estados, cobrando alguns desses medicamentos que são padronizados e estão em falta, e outros não padronizados, quando é a única solução para a pessoa. E a partir de momentos que a gente identifica que os casos estão se repetindo, a gente atua coletivamente para justamente tentar incorporar e ajudar todos os que precisam do mesmo medicamento. Muito graças pela presença, Beledete e Daliel. Satisfação tê-los aqui. Muito graças. Ediane? Obrigada pela presença. Assunto sério e delicado. É preciso a gente discutir o assunto.